Cine matográfica Já tínhamos um texto base E em cima desse texto base A gente percorrer esse caminho tão difícil e complexo Que é o caminho que a gente tentou discutir aqui juntos na noite de hoje Não estamos tentando interferir na escolha de ninguém Absolutamente Mas estamos tentando dizer um pouco daquilo que pode acontecer A partir de determinados caminhos e determinadas escolhas Apenas isso E esses meninos compreenderam bem a proposta Compreenderam bem a mensagem Estão cumprindo um segundo módulo Um ano de curso juntos Foram dois trabalhos juntos que nós fizemos E eu só tenho gratidão por eles pela entrega, pela ideia, pelo desenvolvimento Esse módulo tem algo peculiar Que é a ideia de trazer autonomia artística ao próprio fazer do ator Então eles puseram muita mão na massa para que esse espetáculo acontecesse E juntos nós fomos construindo essa obra Então eu tenho muito o que agradecer Porque se não tivessem sido vocês A sonoplastia não teria acontecido O figurino não teria acontecido O cenário não teria acontecido O espetáculo não teria acontecido Porque teatro na contemporaneidade não é somente do diretor É de uma equipe como um todo E eles aprenderam um pouco Que se eles não fizerem por eles mesmos Ninguém vai fazer Nós estamos vivendo um momento muito peculiar no nosso país Onde se nós não reunirmos nossas forças para conquistarmos resultados Talvez realmente a gente seja fadado aos resultados que a droga, por exemplo, faz no ser humano Quando usada de maneira inconveniente Então muito obrigado por vocês terem vivenciado esse momento com a gente É um momento muito especial da própria instituição Se colocando, se posicionando e não ficando em cima do muro Nós precisamos ter posição dentro da sociedade Mediante a realidade que a gente está vivendo Então esse trabalho, para mim particularmente Foi um trabalho muito importante de ser feito Porque tocou em determinadas questões Que as políticas públicas não estão olhando Com os olhos atentos A uma série de jovens que estão aí na sociedade Morrendo Porque ninguém está fazendo nada Absolutamente nada por eles Então vamos fazer as nossas partes Se tiver um amigo assim, se tiver uma pessoa que esteja passando por um momento como esse Que são momentos extremamente silenciosos Como um próprio personagem da história fala Sejamos mais perceptivos Olhemos mais dentro dos olhos dos nossos meninos e das nossas meninas Para que a gente possa, de repente, interferir mais positivamente no futuro dessas gerações que estão por ver Muito obrigado Eu queria que vocês aplaudissem individualmente Cada um desses grandes batalhadores da noite de hoje Miguel Pieteretti Juliana de Simões Gabriel Hengel Juan Carlos Caio Encarnação Mael Itavari Fih Santiago Henrique Monteiro Luana Lourenço Quero agradecer aqui, vem pra cá junto com a gente No meu estagiário de produção Gui Matê Gui Matê Que ajudou pra caramba No meu trabalho Valeu Valeu Quero agradecer lá atrás A luz do Silvio Moura A operação do Silvio Moura A operação do som do Vitor Tedesco Muito obrigado Ao nosso técnico de som do Teatro Renato Valeu O Silvio Ao Wagner Que está aqui como responsável pelo teatro Ao Luan Citelli Nosso fotógrafo Ao Tom Marinho Que está fazendo a nossa filmagem A todo mundo que é responsável pela realização dessa mostra Vocês viram lá no teaser no início Que tem mais espetáculo acontecendo logo depois do Carnaval Amanhã tem espetáculo O Despertar da Minha Vida E depois do Carnaval tem o Doente Imaginário E tem mais um que nem eu lembro o nome Que são 16 espetáculos ao todo Tem muita coisa ainda pra acontecer até o final Até maio Então vocês estão convidados Por favor, divulguem a oficina social de teatro Pra que a gente possa continuar com a mesma força Que a gente sempre teve aqui na cidade de Niterói Obrigado Valeu